Olá, pessoal, graças e paz que o Eterno possa abençoar a sua vida de uma forma muito especial. Nós vamos começar uma live aqui agora, a oração devolvendo a macumba, devolvendo a macumba. Eu acabei de chegar do culto agora e senti no meu espírito uma direção do Espírito Santo para fazer essa oração devolvendo a macumba. Então você que está entrando aí, compartilhe essa live. E você que está entrando pela primeira vez no nosso canal do YouTube, eu sou o apóstolo Ocho do Caetano, profeta Ocho do Caetano. Você pode também se inscrever no nosso canal e você também participar dessa oração que tem abençoado a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas têm sido abençoadas através do nosso canal do YouTube com a oração devolvendo a macumba. Então, eu quero preparar você para a gente fazer essa oração. Mas antes, eu queria que você preparasse também um copo com água. Eu queria que você preparasse um copo com água, porque vai ser muito forte a oração que nós vamos fazer agora. Nós vamos invocar o nome de Deus, o nome do Todo-Poderoso. E você que está sofrendo na área de macumbaria, feitiçaria, eu quero que você coloque o teu nome aí. Acredito que dê para você colocar o teu nome aí nos comentários, para que a gente possa preparar. Então, prepara seu copo com água, porque vai ser muito forte o que Deus vai fazer. Vai ser muito forte o que o Espírito de Deus vai fazer e vai se manifestar na sua vida. Então, eu senti uma direção do Espírito Santo e já estou me preparando aqui, porque são muitas pessoas que estão precisando fazer essa oração da devolução da macumba e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Então, talvez você seja vítima de uma obra de feitiçaria, uma obra de magia negra, um trabalho feito na Umbanda, na Quimbanda, no Timbó, no Candomblé. E talvez você não saiba como sair desse problema. Então, quero orar junto com você. Nós vamos devolver toda a macumba, toda a feitiçaria, toda a obra do mal. Por quê? Porque nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. Então, Deus vai abençoar a sua vida de uma forma tremenda. Então, eu quero que você se prepara, porque Deus vai fazer algo sobrenatural na sua vida e eu quero orar junto com você. Estou preparando um retorno aqui, porque Deus vai fazer algo grande na sua vida, algo sobrenatural. Então, muitas pessoas... Eu não sei o que aconteceu, o que o comentário parece... Eu não sei o que aconteceu,